Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? É Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu Sulo HD, rapaziada Tá longe da herança, mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém, herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Daia César, o que é de César, o estilo, a cara, o bonejas, rima Tá acabando, triscitando, apitando Aquilo que desejo, tá trabalhando Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o senhor a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre vou tô voltando pra ser beat arrombado Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou topar esse de roda Alguém pega o joio do trigo Olha a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre mais é barro Se a Gabriel esquecer do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando por ser morrindo Não vai ser uma vez Dos outros para o pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Do olho do V-Fair E você é espectador Então, mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque estava de quatro Carmo é um fio Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você está possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir Com calma O VK já avisou Eu faço só que receber Se inscreva no canal Ativa o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo Obrigado geral Pelo apoio pelo cara Rapaziada Minha alma é neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem boss nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu estava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua um legado Que nunca acabou Meu mano Você é escória Ah O cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui né Pelo corrente no pescoço Né pelo tênis do meu pé Né pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu Sou o Zé Mané Só que no mar meu nome Eu não tô nadando Você quer falar de corrente de pute Eu ganhei 20 mil Mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade Tá ligado Que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Com a sua rima pesada Bolada Sabe por que que rima na agora Eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro Que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Você sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encosto disso Todo mundo melou meu livro Mas todos só adoraram Guerrearam comigo Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá Que você tá encostando em mim Só que rima não vou ter Deixa nos comentários Top 5, top 10 Eu não sei se você é mais doce Ah não Tá entendendo Tá entendendo Só que rimando pra mim Você é piada Você não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Não é moletom Hoje eu tô de regata Você tá entendendo É uma piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça Do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo Esse mano Fora no espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel, eu quero com a sua vida Já você vira folha Chega o casinho Enxado pela torcida Aham Só que rimando Meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara Com a sua maior torcida do Brasil É difícil, irmão Você tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvo e negro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantido o meu respeito Bate palma aí, família É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da derrota Acaba da replay Tem que acontecer primeiro Boa! Foi barco incapaz Desmente no espírito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite, não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra CMC E vira blue dance Chora na sua derrota Lá para os seus big boys Então Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sou meu Então Volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco Na câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório Eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou pistareiro O meu zagueiro Derruba seu time inteiro O meu zagueiro Que meu time é outro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui é cada um Por seu irmão E ser pacto de gang Tira o pato do lado Igual Buds e Grips Tudo tô dominando Mano Todos os beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse Beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira E aí Agora tromba Sabe que agora Tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão me van que anda É que é o que? É o que? Que que acha que quer? Que é por que? Que você tá rimando Falando que o cara é tão ruim Que se toma uma batalha Ganha até duas vezes Que eu citei os anos Pão do processo Se que é bom Tá? Mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou a filha Tá muito sorte Tô botando pro meu norte Que razão é ser otário Pelo que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei Eu tô com essa filha Eu tô criando Juntos horários Mano Você é uma sequela Lá de fundiário Filho de seis ela Dono desse cara Eu sou príncipe da favela É legal É legal Sua rima é velha Você não entende Rap encorre na minhas artéria Você tá ligado Mano que a dame prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser livre Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana De genin Se nem pro lokaio Então me chama de senpai Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal RimaSoloHD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD